Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com mais um top, certo? Top 10 olhos finalizadores, gente, sou apaixonado por olhinho finalizador Meu cabelo é um cabelo extremamente ressecado e ama óleo, então assim, é sobre isso Eu gosto de aplicar óleo no meu cabelo, certo? Para dormir, para fazer tratamento noturno, para finalizar, enfim, é sobre isso Uma vez que meu cabelo tem química, é um cabelo crespo alisado com ANP e também tem descoloração Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficarei extremamente agradecido Vamos afirmar essa relação, me segue no Instagram, arroba Denison Daimond Se você caiu aqui de paraquedas, tá bem vindo pela primeira vez, prazer, gente Tô com uma espinha que tá cicatrizando bem na ponta do meu nariz E tem uma careca aqui, que eu só fico olhando pra câmera e vendo ela Prazer, meu nome é Denison Daimond, eu sou cabeleireiro e terapeuta capilar em formação Tô aqui na internet desde 2013, trazendo dicas de beleza pra vocês Cabelo, maquiagem, estética e sobre isso E meus amores, vamos lá Eu tô aqui com a caixinha da Mariah Carey, repleta de olhos, né? De olhos finalizadores Entre todos os que eu tenho, eu separei esses 10 Porque são olhos que assim, que eu tô sempre usando Que vira e mexe, eu pego eles Vou sair, vou fazer alguma coisa, vou aplicar pra dormir Enfim, já pego eles, porque eu sou apaixonado pela performance e textura E pela fórmula E as minhas amigas Maravicharis Karol Kyoko e Márcia Salles também gravaram vídeo, certo? Com os melhores olhos Karol gravou um vídeo com 10 olhos E Márcia Salles um top com 7 olhos Eu vou deixar linkado aqui no card o vídeo delas Pra vocês conferirem quais foram os olhos que elas selecionaram Falando de olhos mais acessíveis Gente, eu separei o Supreme Oil Da OniCare, gente Esse olho aqui, ele chegou recentemente Porém, eu separei ele porque eu venho utilizando ele Nas minhas clientes e no meu cabelo E tenho amado esse olho Ele vem com 60ml Isso não é um olho liberado louco Porque possui isoparafino na sua composição Ele tem uma textura que é muito boa, tá? É uma textura que nem é super fluida Super leve e nem é densa Gente, o cheiro desse olho É aquele cheiro adocicado, tá? Que me lembra boneca Aquele cheirinho de boneca nova Gente, é um cheirinho maravilhoso Eu amo esse cheiro É oficial E ele tem uma fórmula bem interessante, certo? O óleo de argã, que é o principal ativo Só que na sua composição Encontramos outros óleos também Como, por exemplo, o óleo de oliva O óleo de abacate O óleo de coco É um óleo finalizador muito bom Além de que também ele é rico em vitaminas A, D e E, certo? Que são vitaminas antioxidantes E ele também dá uma redução de fris E muito brilho Sem pesar nos cabelos Eu tô apaixonado Pela Supreme Oil Da Unicare Gente, os produtos da Unicare São muito bons Eu tô testando alguns Eu tô apaixonado Outro óleo, inclusive Tem resenha dele aqui no canal, certo? É o óleo O fluido, liso, lacrador De pelo fio Esse aqui também vem com 60ml Eu acho essa embalagem Clean, bonita Chique Eu adoro outras tampinhas assim E ele tem um pump bem diferenciado O cheiro desse óleo, meu amor É aquele cheiro super, super, super adocicado Toda a linha, liso, lacrador de pelo fio Tem esse cheiro açucarado Adocicado Floral Um cheiro muito chique, por sinal E a formulação desse produto é fantástica Ela possui o Ama Oil Complex Na sua composição Que é um blend de óleo de argã Óleo de amaranto E uma série de outros óleos Esse óleo, inclusive Ele é multifuncional Você pode utilizar como pré-pô Na verdade, todos esses aqui Você pode utilizar como pré-pô, né? Mas esse aqui é específico Para usar como pré-pô Para incrementar a sua máscara Potencializar a sua máscara Para finalizar Para usar na coloração Ele é fantástico Tem um resenha completíssima sobre ele aqui no canal Vou deixar linkado no card Meus amores Um óleo que eu sou apaixonado Que é o Water Free, certo? Oil Repair Da Granda Esse aqui Ele vem com 55ml Gente, esse óleo Ele é fantástico Ele tem um cheirinho muito gostoso, tá? Um cheirinho bem novo Super docinho Frutado Tão vontade de comer E aqui derramando, né? Derramando o produto Já vou fazer o quê? Vou aproveitar Não vou desperdiçar A gente passa no cabelo Ele é fantástico Esse produto nosso Ele tem uma textura maravilhosa Ele possui sílica de alto desempenho Na sua composição Além de extratos bafônicos Na sua fórmula Encontramos o óleo de jojoba O óleo de germe de trigo E um complexo antioxidante Que vai prevenir envelhecimento precoce da fibra capilar Na sua fórmula Também encontramos colágeno hidrolisado Então em termos de fórmula Ele é um óleo extremamente rico Eu vou fazer um post no blog sobre ele Ou um reels no Instagram Que serve até um vídeo Uma resenha específica sobre ele Porque ele possui uma fórmula muito rica Ele também possui termoproteção Então você pode aplicar No cabelo úmido Ou no cabelo seco Pra finalizar É um óleo que eu gosto muito Outifreeze da Granda Esse aqui já é o meu segundo Porque eu tinha um Aí tava na metade Eu peguei Dei a minha irmã E eu fiquei com esse aqui Que eu comprei outro Ele é muito bom Eu sou apaixonada pelo Outifreeze da Granda É perfeita a formulação dele A sua fórmula também Contramos glicerina Panthenol Ah gente É um óleo extremamente rico É um sérum muito rico mesmo Óleo fantástico Maravicherry Que teria que ser de 100ml É o óleo certo Da linha Cresce e resiste De karaoke E temos cachorro latino Linha Cresce e resiste De karaoke Leve de cosméticos Esse óleo aqui Ele possui apenas 40ml Nessa embalagem Muito simples e pequena A embalagem Deveria ser maior De 100ml E uma embalagem mais chique Porque esse óleo Ele é muito bom Já cansei de falar isso pra vocês Ele tem uma textura Super fluida Eu acho que é um dos olhos Mais fluidos que eu tenho Então assim Pra você que tem o cabelo Que tudo pesa Ele é fantástico Porque ele não vai pesar No seu cabelo Você aplica Dá um buster de brilho No seu cabelo Sabe? Sem pesar Reduz-freeze Sem falar na fragrância Gente A fragrância É muito gostosa Tá? Uma fragrância chique Importada Eu sinto o cheiro Do alecrim Bem potente E ele possui Na sua forma Encontramos o óleo de alecrim E o óleo de damasco Na sua composição Esse óleo aqui de Carol Ele é maravilhoso Certo? Um óleo que eu sou apaixonado Um óleo que é clássico Vocês já me viram Eu vou falar dele sempre Que é este babadinho aqui Este óleo aqui O semi de linho Certo? Para o sal líquido De original Este aqui é a versão original Porque tem vários outros óleos De alfapaf E eu quero fazer um adendo Enquanto Este óleo Enquanto outros produtos Principalmente olhinhos Produtos em geral Tá certo? Este aqui É a versão Minizinha De 15ml Esse óleo Aqui tem a versão de 15 A versão de 30 A versão de 50 Ou a versão de 100 Eu não sei Enfim Eu sei que esta versão aqui É a minizinha De 15ml Vocês encontram até Na loja Laúra Este óleo Tem o cupom Denison Diamond 10 E eu já tinha este óleo Nesta versão aqui Que é a versão De 30 Você sabe o que acontece? Este óleo aqui Minha mãe Eu li para minha mãe E ela colocava na estante Aqui da sala Porque ficava fácil Porque ela ia para a igreja Se organizava E já aplicava no cabelo E olha como ele ficou Porque a estante Fica muito perto da luz E tem uma certa hora do dia Que bate um sol Então assim Eu não estou mais colocando Nenhum produto ali Porque para vocês verem Como a luz Influencia no produto E olha que esse produto Ele não está fora da validade Mas para vocês perceberem Como alterou Olha Alterou a coloração A textura Nem tanto Mas alterou a cor do produto Que ele era assim Amarelinho E a fragrância Também não é mais a mesma Então assim A fragrância alterou também Então quando eu vi assim Que estava mudado Mudou A coisa Eu digo Mamãe não é mais demais Porque se mudou Um produto Que muda a textura E muda a fragrância Porque não está tão bacana E eu tenho certeza Que foi por conta da luz A luz estava ali incidindo Então assim Sempre guarde seu produtinho de cabelo Em um ambiente Que não fique exposto ao calor Que não fique exposto à luz Justamente para conservar Certo As propriedades do seu produto E isso ele aqui Ele é fantástico Na sua composição Encontramos Com o princípio ativo O óleo de semidilino Certo Que é extremamente rico Em vitamina E É uma vitamina Que tem poder antioxidante Além do óleo de semidilino Na sua fórmula Também encontramos O óleo de girassol E ele tem um cheiro Muito gostoso Esse óleo Ele não pesa E essa versão pequenininha Que é ideal Para você levar para a viagem Levar na bolsa Na mochila Enfim Que ele é um óleo compacto Você bota ele na bolsinha Retira Dá o seu close E ele é tão cheiroso Que ele é como se fosse Um perfume para cabelos Porque ele é babadeiro Certo Outro óleo babadeiro É o óleo Elixir Certo Elixir Doze óleos De Borabella Gente esse óleo Ele é muito fantástico Ele tem um cheiro Muito gostoso Tá Mata Inclusive eu já fiz resenha Desse óleo No canal dela Nossa Ai eu amo O cheiro desse produto Gente Ele tem um cheiro doce Sabe Ai meu Deus Cai aqui um pouquinho Daqui a pouco Meu cabelo vai estar Só óleo puro Vai estar na Reposição lipídica E só na frango Detalhe Eu gosto muito desse óleo Porque ele tem um mix Barbadeiro De vários óleos Na sua composição Certo O cheiro desse óleo É extremamente Fantástico Vocês não estão entendendo Como esse óleo Ele é barbadeiro E possui na sua fórmula O óleo de macadamia Certo A manteiga de karité Silicones Óleo de coco Óleo de algodão Óleo de argã Lecitina Óleo de mirra O azeite de oliva Entre outros óleos Bafônicos São doze óleos Gente Doze óleos no total E assim Ele vem com 60ml Eu acredito que ele está em oferta Está por 49 reais No site Borabella Além de que no site Temos o cupom DN5 Certo Então aproveita Que esse óleo Ele é muito, muito bom Tem uma fórmula muito rica E vem bastante produto Sem falar No cheiro E na performance Eu tenho um minizinho aqui Pequenininho De 30ml Eu acredito Isso mesmo Que é o óleo Reflection Da Vela Eu gosto desse óleo Justamente porque Ele não pesa no meu cabelo Tem um cheiro muito gostoso Nosso cheiro desse óleo É uma delícia Eu sou apaixonado E eu tive um óleo Da versão Acho que a primeira versão Do óleo Reflection Da Vela A versão A embalagem antiga Ele tem um cheiro maravilhoso Além de uma textura muito boa Na sua fórmula Encontramos o óleo de macadamia Eu sou apaixonado O óleo de coco E também encontramos Na sua fórmula O óleo de abacate Que eu amo Amo, amo, amo E eu curto muito Esse óleo aqui Gente, eu separei Essa versão aqui Do óleo de queracis Tanto essa versão Quanto a versão Da embalagem mais Digamos que vermelhinha São fantásticos Eu separei esse aqui Porque como vocês podem ver Eu já estou bebendo Esse óleo Que é o Advência De Keramide Empoli Certo? Ele vem com 60ml 70ml O bacana desse óleo Certo? Que ele vai melhorar A queda do cabelo Por conta de quebra Ele é eficaz Para cabelos Extremamente ressecados Cabelos processados Por químicas Janificados Ele forma uma barreira Protetora Ele possui um complexo De microceramidas Certo? Com pH baixo Justamente para tratar Os cabelos Então é um produto assim Que ele já tem Uma performance maior Sabe? De tecnologia E tratamento Eu sou apaixonado por ele Vocês também encontram ele Na loja Laú Tá certo? Temos aqui Um querido Maravicherry Esse aqui é o meu segundo óleo Que é o Moracone Oil Esse aqui ele tem 100ml 125ml Tem um cheiro, gente Fantástico Um cheiro icônico, tá? Um cheiro super clássico E todos os produtos De Moracone Oil Que eu testei E eu amo assim É um preço um pouco salgado Para vocês verem aqui Gente Moracone Oil Não tem essa versão Essa versão light Para quem tem cabelos finos E tal E ele é muito bom Esse óleo Eu estou apaixonado E por último E no menos importante Temos aqui Absolut Repair Repair Oil Gente, tem resenha Desse produto aqui no canal Ele possui 10 benefícios Certo? E ele possui Na sua composição O 8 Protein Oil O óleo de germe de trigo Na sua composição Gente Olha para onde eu já estou Falta só um dedo Para acabar Para vocês verem Como eu amo esse óleo Ele vem com 90ml E eu tenho Outro backup ali De tanto que eu gosto dele Porque ele não pesa No meu cabelo Ele tem um cheiro maravilhoso Aquele cheiro clássico Tá? Cheiro clássico De Absolut Repair de L'Oreal E tem uma resenha completa Sobre ele aqui Resenha do shampoo Da máscara E do óleo Certo, meus amores? E é sobre isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Esses produtos aqui Olha Que eu falei para vocês Tanto Vela Quanto L'Oreal Quanto Alphapap Quanto Queiro Assist, tá? Vocês encontram Na loja Ela Usa Temos o cupom Denison Daimond10 Tudo no Norte Para vocês, tá? Granda Se você é daqui de Recife Em região metropolitana Vocês encontram no centro Moriá Leve-te Vocês encontram no site Oficial da Leve-te Temos o cupom DN10 E Belo Fio, certo? Vocês encontram no site Oficial da Belo Fio Meus amores Este aqui No site, tá? Dot Cosméticos E este no site Da Unique Tá? Vocês teriam Norte De onde comprar, né? Meus amores E é sobre isso Caixinha da Mariah Carey Vou ficando por aqui Comentem aqui Cinco óleos Que vocês adoram Que vocês adoram beber Assim Passar no cabelo É sobre isso Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Bye, bye 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 Tchau Tchau